Nesta quinta-feira, o curso de música da UFCG irá promover um recital de encerramento do semestre letivo, com a participação de Orquestra Jovem e da Orquestra de Câmara. Felipe José traz mais detalhes. Olá, Felipe! Olá, Leandro! O recital acontece neste dia 23, a partir das 7 da noite, no Centro de Extensão da UFCG. E irá apresentar algumas das peças musicais estudadas pelos alunos ao longo do semestre letivo. A direção do recital fica por conta do professor Luiz Passos, com a participação do aluno Joilton Freire. Além disso, uma interpretação do renomado concerto para violoncelo de Vivaldi, o RV 399. A entrada é gratuita e mais informações você encontra no Instagram, arroba extensão.ufcg ou arroba orquestra de câmara da UFCG. Daqui a pouco eu volto com mais notícias da cultura. Até já, Leandro!